Olá, assista agora, TV Espírita Nosso Lar, se inscreva em nosso canal no Youtube, acompanhe a nossa programação, diariamente, TV Espírita Nosso Lar, seja bem-vindo. Assista agora, nossos benfeitores, com Dionete Nogueira, de Minas Gerais, toda sexta-feira às 10 horas da manhã, uma realização TV Espírita Nosso Lar. Olá, sejam bem-vindos à TV Espírita Nosso Lar. Hoje vamos compartilhar uma mensagem que encontramos no livro Pronto Socorro, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. O benfeitor espiritual é o Emmanuel, e a mensagem de hoje pode ser encontrada no capítulo 11, a qual recebeu o título Provas de Surpresa. Estação Espírita Deus abençoando o seu dia Emmanuel começa a sua mensagem nos explicando De inesperado, é possível encontres os mais difíceis problemas a te requisitarem solução. São eles dos mais simples aos mais complexos em nossas experiências no plano físico. A súbita desencarnação de um companheiro que se nos vincule aos mais íntimos sentimentos de quem esperávamos longo tempo de convivência e cooperação. O acidente marcado de situações infelizes. O chefe atormentado de preocupações que te comunicou, através de palavras ríspidas, todo o azedume que lhe estraga o ânimo. O companheiro de trabalho, amargurado pela doença em família, que talvez te haja desfechado frases de cólera e desconsideração. O transeunte de nervos descontrolados pelas tribulações que lhe povoam a vida, endereçando-te agressões por bagatelas. O parente que surge de imprevisto, enganado por boatos ou informações incorretas, criando alarido ou acusações indébitas. Os pais e os filhos que se manifestam alterados, de repente, às vezes em razão de hábitos lamentáveis, que acabaram por lhes furtar o equilíbrio e o discernimento. O serventuário do trânsito, quando se comporta de maneira inconveniente. O balconista fatigado, que te desatende com pejorativos e sarcasmos. A palavra carregada de insultos, que nos desafia a reações incompatíveis com a nossa tranquilidade de consciência. Em todos esses eventos aflitivos, a medida mais justa, capaz de garantir-nos a segurança, é a paciência, que nos situa o Espírito sob a guarda do silêncio, facultando-nos contato com o socorro da oração. Que Deus nos abençoe a todos. Com que fim fere Deus à humanidade, por meio de flagelos destruidores? Questão 737, de O Livro dos Espíritos Transmissão ao vivo, dia 26 de agosto, às 21 horas Uma realização, TV Espírita Nosso Lar Se inscreva em nosso canal no Youtube Queridos amigos e colaboradores, chegamos a 7 mil inscritos. Este marco não é apenas um número, mas a expressão do carinho, da fé e do apoio que vocês nos oferecem a cada dia. Cada um de vocês é parte essencial dessa jornada, ajudando a espalhar luz, amor e ensinamentos espíritas. Juntos, formamos uma grande família, unida pelo desejo de elevar a espiritualidade e a bondade. Agradecemos de coração, cada visualização, cada comentário e cada gesto de apoio. TV Espírita Nosso Lar Sem vocês, não estaríamos aqui. Se inscreva em nosso canal no Youtube Oi, queridos e queridas Sejam todos bem-vindos à TV Espírita Nosso Lar Se gostou da nossa programação, compartilhe nas suas redes sociais Olha, aproveite e inscreva-se em nosso canal no Youtube Venha nos ajudar a divulgar o Espiritismo pelo mundo Desde já, muito obrigada